Eita, a Andréia está aqui, tudo bem Andréia? Boa tarde, tá nervosa? Pouquinho. A Andréia está com a gente aqui também, né? O Cairo Gabriel, que é diretor do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Cairo? Boa tarde. Boa tarde, tudo certo. Tudo bem? Andréia, me tira uma dúvida. A sua mãe não chegou a ter um casamento com ele não, né? Não. Foi só um namoro rápido? Foi. Agora, você conheceu ele com que idade? Você tinha que idade? Os 23 anos, mais ou menos. Então, até os 23 anos você sabia que ele existia, mas não conhecia? Não. Sabia que ele existia, convivia com as irmãs dele, minhas tias. Ah, você conviveu com as tias? Uhum. Com supostas tias? Isso. Ele, sim, foi... Aí eu vim conhecer, ter o contato físico com ele, sim, nessa idade. Mas por que demorou 23 anos para conhecer esse homem? Não sei. Porque, tipo assim, eu nunca tive... Assim, a curiosidade de ir atrás. Eu sempre esperava ele vir. Vou te fazer uma pergunta, você responde se você se achar confortável. 23 anos você esperou para conhecer esse suposto pai. Era uma mágoa que ficava ali de você ter... Ele não ter procurado vocês? O que te impedia de ir atrás desse pai? Também. Tinha, assim, a mágoa dele não ter... De eu não ter convivido com ele na minha infância, né? Ficasse ferida, né? Agora, antes de morrer, ele tinha recutido... Ele tinha aceitado que você era filha dele? Sim. Mas a dúvida está onde, assim? O que que... Que depois que ele morreu, tipo... É... Teve comentários aí, aí... Por mais, assim, que meus irmãos queiram colocar na minha cabeça que é por questões burocráticas, né? Para mim, é... Tipo assim, passa um filme na cabeça. Então, na verdade, o exame é muito mais que uma comprovação para questões burocráticas, né? Isso. Para mim, é. Ô, cara, nesse caso, como o suposto pai da André é falecido, aí usaram os supostos tios delas, né? Sim, sim. A gente utilizou a metodologia de reconstrução genética, né? Que nós pegamos os filhos do suposto pai, filhos legítimos, e a gente visualiza para ver se tem um vínculo paterno entre eles e ela. Agora, foram feitos com três supostos tios? Foi feito com dois filhos do suposto pai e ela. Dois filhos... Dois filhos do suposto pai, né? Isso. Aqui está o resultado? Tá, sim. Agora, André, então, na verdade, para você, esse exame tem um significado diferente. Qual que é o significado dele, além da questão burocrática? Tipo assim, de provar, porque eu não fui registrada no nome dele, né? De provar, tipo, se é filho ou não. O que a sua mãe fala? Não, ela me... tipo, ela me fala... me dá a certeza que é. A sua mãe garante que ele é o pai. Mas ela nunca foi atrás dele também para assumir você? Não. Nada disso? Não. O que que ela conta? Eles se conheceram, né? É, ela fala que ele se conheceu, ele falou que estava separado do relacionamento dele e... Só que nesse meio tempo que ele se conheceu, eles voltaram. Ele voltou com a esposa. Então, ele estava separado, teve um envolvimento com a sua mãe e depois voltou para a esposa dele. Mas a família dele sabia da sua existência? Sabia, minha tia sabia, que minha mãe tinha contato com elas. Então, sua mãe garante que ele é o pai? Garanto. Você está preparada para o resultado ali? Estou. Sua mãe é a senhora que está aqui? Não, aquela é minha irmã. Sua irmã, né? Suposta irmã. Ah, tá. Preparada? Preparada. Vamos tirar essa dúvida? Vamos. 37 anos de idade, desde os 23, aos 23 você conheceu esse homem, conviveu com ele o que? Período ali, quanto tempo? É, foi dos 23 até... tem dois anos que ele faleceu. Faleceu há dois anos. Então, na verdade, assim, nesse período você se via sempre? Sempre, ele ligava toda semana, tinha alguma coisa, festa, final de ano ele mandava, reunia os irmãos. Ele se tratava como filha? Como filha. E os outros filhos dele te tratam como irmã? Sim. E aí? Se esse exame comprovar que você é filha dele, aí ele serão quantos filhos? Cinco. Cinco filhos, né? Pronto? Preparada? Preparada. Cairo Gabriel, do Laboratório Biocroma, vai dizer agora para você, se você é ou não é filha biológica desse homem, que você, que a sua mãe sempre falou, que era seu pai. Preparada? Preparada. Cairo, ela é ou não é filha? De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, custo posto pai ausente, Manoel Gomes de Oliveira, é o pai biológico da filha investigante Andréa Gonçalves de Brito. Ou seja, o exame comprovou que ele é seu pai. Agora, eu queria que você, olhando para aquela câmera ali, o Cairo, pode passar para ele aqui, Cairo, por gentileza. O que isso aqui significa para você? Porque talvez a pessoa que está acompanhando, ah, é mais um exame, mais um resultado, o que isso aqui representa para você? Isso aqui, eu tirei um peso das minhas costas do dia que uma pessoa que conviveu muito na minha casa com meu pai falou nesse exame. Falou o quê? Queria o exame, que era para fazer, e eu não esperava isso dessa pessoa. Falou, colocando dúvida na sua cabeça? Isso, não só na minha cabeça, que eu tenho certeza que no coração, na cabeça dos meus irmãos também, pelo comentário capaz que teve, a dúvida também, porque senão eu não estaria aqui. Não precisa falar o nome da pessoa, mas agora para aquela câmera 4, manda um recado para ela. Não precisa falar o nome da pessoa que criou essa intriga, não. Está aqui. É o papel que no fundo eu tinha, assim, eu tinha a certeza que ia dar tudo certo. Mas não deixa de dar aquele medo, nervosismo. Muda agora, por mais que você já conviva com os seus irmãos, isso aqui muda, tipo assim, torna diferente o relacionamento de vocês? Não, para mim não. A gente tem um relacionamento, assim, bem, graças a Deus. Eles me tratam bem, a gente conversa bastante. Inclusive, sim, os meus irmãos que estavam comigo no dia do teste me apoiaram bastante, sempre me tirando da atenção do nervosismo, falando que ia dar certo e tal. Não muda nada, não. Mas agora, né, cara, com esse exame ela pode dar entrada e colocar o nome do pai na... Você tem o nome do pai na certidão? Não, né? Mas com esse exame agora ela pode buscar isso, né? Toda certeza. Olha, então agora, né, procura um advogado, você vai dar entrada, vai colocar o nome do seu pai na sua certidão, na sua carteira de identidade. Ó, boa sorte para você. Obrigado. Cairo, obrigado, viu? Muito graças. A sua, a menininha que está com você, que é a... Esther. Esther? Esther, agora é Esther, agora e nós vamos tirar uma foto, tá bom? Beijo para você, linda, né? Então daqui a pouco eu vou tirar uma foto, Cairo. Obrigado, viu? Obrigado, Cairo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.